Vamos fazer um laço que a gente gasta 80 cm de fita, então vem comigo Brasil, tanto no jeans, tanto no gorgurão, qualquer fita, sendo dupla face, dá para vocês fazerem esse lacinho de hoje. Vou trabalhar ele no parzinho, né, porque ele é um laço pequeno, porém é um charme, atrás o acabamento fica maravilhoso, o biquinho de pata é encapado com sucesso, e eu vou dizer a você que tamanho ele está, depois de pronto. Ó, aqui eu tenho de fora a fora 8 cm, vamos ver o jeans, porque a fita é mais grossa, 8 cm, porém ele tem mais volume, mais inquisito aqui nesse tamanho, aí coloquei esse miolinho assim, que fica bem lindo, você pode encher de ponto de luz, extraz, pode pôr um apliquezinho, enfim, gente, o que vocês acharam? Conta aqui para a gente, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, porque eu tenho novidade quase todos os dias, eu acho que é o canal que mais lança misericórdia vídeos e após vídeos, tudo que eu faço eu trago para vocês, tá bom? O sininho ativa, Brasil, ativa e comenta aqui embaixo. Que Deus continue a benção da tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos, vem comigo. Nós vamos gastar 80 cm, eu tenho duas vezes, fita de número 9, duas de 40, tá? Para nós fazermos o nosso laço. Meu biquinho de pato, ele tem 5 cm, para mim é o tamanho ideal, eu tenho fitinha de número 2 para encaparmos, vou mostrar para vocês, o outro vídeo até mostrei como encapar o bico de pato para parzinho, tá? Vou colocar aqui dentro e não colo, essa parte aqui eu deixo aberto, porque a gente vai ter um acabamento maravilhoso. Cola quente, que essa cola aqui a gente não descola, se a sua não for uma pistola boa, use pega mil. Aí espero ele, aperto bem, espero ele esfriar, tá? Aí a gente vai ter um resultado bem melhor, deixa eu botar aqui. Eu passo cola aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Aí empurro, aperto bem, até esfriar também. Agora aqui, gente, eu já... Vocês vêm aqui, medem mais ou menos onde vocês querem, ó. E corta e sela. Pronto, aí agora eu passo cola aqui nessa parte. Pronto. Aperto bem, espero esfriar, tiver um excesso, tira. Essa parte aqui vai ficar solta, porque aqui é para um acabamento maravilhoso. Então, vamos lá, minha gente. O que é que nós vamos fazer aqui? Sela bem bonitinho, tá? É importante a gente deixar bem seladinho. O vento tá bem, só aqui. Tati, tem direita e esquerda? Não, os dois lados são iguais. Você vai pegar uma ponta, mas eu preciso fazer os dois lados, que eu vou mostrar para vocês o porquê. Cheguei aqui no 4 cm, você põe o alfinete, tá? E eu já vou dobrando assim. Pode dobrar direto, pode pôr alfinete. Dobrei para dentro, bico de pato, agora eu vou fazer outra dobra. Porém, essa ponta aqui, ó, menina, tem que fazer a dobra aqui, tá? Para ficar bem rentezinho. Dobrei, ponto. Tá vendo como que ficou? Agora, essa parte aí você vai levar para lá. Então, dessa dobrinha para a outra, nós temos que ter 1 cm. Deixa eu pegar aqui minha fita métrica. Às vezes eu coloco um pouco menos, gente. Eu nem deixo 1 cm todo para a gente, para a fita dá para fazer, né? Ponto. Agora, esse lado de cá. Fazer o mesmo processo. Então, tanto que eu deixei nessa dobrinha aqui, ó, a distância, temos que deixar da outra também. Pronto. Organizou, tem que ficar tudo, ó, retinho aqui. Os galos da vizinha começaram a cantar. Nunca vi galo cantar fora de ouro. Aí tem galo, gente, que canta fora de ouro. Ai, Jesus. Agora a gente vai levar a outra ponta, ó. Vou levar de novo. Vamos fazer a terceira ondinha, tá vendo? 1, 2, 3. Vai ser o mesmo processo. Vocês medem aí. Eu vou aqui no olho, que eu já estou vendo que está tudo do tamanho só. Aí vou prendendo. Poderíamos trazer essa parte para trás. Porém, na hora do acabamento vai ficar feio. O que é que eu faço aqui? Deixa eu afastar meu bico de pato. Faço isso. E eu vou encaixar ela aqui. Pronto. Aí você encaixa ela. Que ela vai ter... Tá vendo que a minha ficou mais larga? Aqui a gente tem que organizar. Para ela ficar a mesma largura. Aí você empurra um pouco mais para dentro. Tá? E organiza aí todo mundo. Aí agora você mede. Para ver se está tudo de um tamanho. Essa parte aqui, gente, tem que estar tudo bem retinho também. É importante essa organização. Por isso que às vezes o laço fica mal feito. Outro fica bonito. Outro fica feio. Você vem medindo aqui, ó. Quase um centímetro de cada. Não vou alinhavar agora. Eu preciso reservar. E preciso fazer o outro para ficar da mesma largura. Então, depois a gente vai medir. Então, vamos lá. Quatro centímetros. Tá vendo aqui? Você dobra. Vou pôr o alfinete. Pode pôr o alfinete, Brasil. Então, nós vamos dobrar aqui, ó. Onde termina essa parte da fita. Dobrei. Agora eu vou jogar para trás. E aí já vai organizando para ela ficar bem retinha. Como é que galo canta uma hora dessa assim, não, gente? Ó. Trago para cá. Aqui eu já vi que está o mesmo tamanho. A gente vai de olho. Porque da experiência, né? Aí você vai ajustando. Eu não deixo um centímetro. Eu deixo menos um pouquinho de nada. Jogo a outra. Aqui vocês até observam que estão do mesmo tamanho. Coloca o bico de pato mais para cá. E aqui é aquele processo. Abriu aqui, levantou. E a gente encaixa. Encaixa. Se ficar grandinho, vai empurrando um pouquinho. Vai empurrando um pouquinho até ajustar. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Espera aí, viu? Deixa eu medir aqui. Quase um. Para um não ficar com um. E outro com quase um. O que nós precisamos aqui, meninas, fazer isso aqui. Está vendo como eles estão o mesmo tamanho certinho? Tira a print. Tira a print, Brasil. Está vendo? Então, gente, essa parte é importante. Por isso que você não vai alinhavar uma para depois alinhavar a outra. Que é para ele ficar bem bonitinho. Linha e agulha. Observe o primeiro ponto aqui na pontinha da primeira dobra. Um. O segundo ponto na pontinha da segunda dobra. Dois. Agora, essa dobra aqui maior, nós vamos dar quatro pontos. Já deixei dois. Agora, vou começar a contar um aqui para a gente não se perder. Eu peguei a pontinha da terceira dobra. Já está vendo? Agora, nós vamos dividir em quatro pontos essa parte aqui. Certo? Então, você vai no olho. Tem que dar nó aqui. Queima, Jesus. Aí, eu venho aqui distribuindo no olho. Ó. Então, quatro pontos. Então, nós temos seis pontos. Dois aqui. Um, dois, três, quatro. Seis. Agora, eu desço para essa próxima ponta. E subo nessa última ponta aqui. Pronto. Temos isso aqui, ó. Está vendo como a parte de trás fica sem emenda? Então, é isso aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na mesa. Gente, esses gomos aqui, ó. Vocês deixam bem retinho, tá? Organiza ele. Puxo bem. Estou apertando bem. Agora, eu vou arrematar. Eu vou costurar, fazer aí o alinhavo do outro com vocês. Ó. Eu puxo um pouquinho aqui, só para ele coisar. Meixou os galos. Pronto. Vamos fazer o outro alinhavo. Mesmo processo. Um. Dois. Agora, um. Vamos contar quatro aqui. Dois. Vou ver que a linha curta está coisando. Três. Quatro. Agora, dois. Um. E dois. Meninas, é... Dá para a gente vender baratinho, um parzinho. Você vai gastar uns sessenta de fita, dois bicos de pato encapado. Se você colocar um apliquezinho. Uma manta. Ou só o miolo de fita. Dá para fazer os escolares. Colocar aí no seu kit escolar. Ou não. Qualquer fita você faz, sendo dupla face, tá? Não dá para fazer com fita que não seja dupla face. Eu só puxo aqui um pouquinho, ó. Que às vezes ele fica meio rugadinho. Cola quente. Eu boto cola com gordo de gás. Olha para isso aqui. Vou esperar ela esfriar. A gente aperta, viu? Eu vou esperar ela esfriar. E a gente vem fazer a parte do acabamento. Deixa eu segurar bem aqui, para ela não soltar. Pronto, maravilhosas! E aí, deixa eu tirar o excesso de cola, porque a pessoa empolgou, botou cola demais. Biquinho de pato encapado, bonitinho. Nós temos, ó, um pouquinho, um pouquinhozinho de cola. Tati, eu queria botar uma basezinha, arrumar ele. Ponto. Faça um cataventuzinho que preste, bem bonitinho. E se embora. Aí, ó, esse acabamento aqui, por isso que quando a gente encapa desse jeito, eu gosto. Para quem não tem etiqueta, essas coisas aqui, é fundamental, hein? Encapar o bico de pato assim. Pode encapar o maior, é porque o maior... Vou passar aqui, puxei bem, tá vendo? Cheguei aqui, ó, vou fazer isso. Talvez eu coloque um aplique. Se eu for colocar, isso não atrapalha. Cola quente. Ó, você colocou aí, ó. Isso aqui é para iniciante, para quem nunca fez isso. Ó, cola. Olha o acabamento de milhões. Vai dar mais segurança no miolo do laço, não vai sair. É o acabamento, você pode colocar uma borrachinha, olha que perfeito. E é isso, gente, meus amores de milhões. Cadê meus amores de milhões? Dá like, comenta a gente aqui no vídeo. Vocês comentam muito pouco, é muito importante eu saber de vocês. Achou feio? Diz assim, Tati, eu não gostei não. Mas comenta, Brasil. Ai, gente, eu vou ficar parecendo uma sainha assim, ó. Eu vou fazer vários com a fita jeans, que eu gostei. Beijo, Brasil, fiquem com Deus e até o próximo. Fico. друз EEUU. E aí